O assunto agora é o canal do sertão, gente, uma obra importante para levar água a várias cidades do Agreste e Sertão de Alagoas. Quando concluído, serão 250 quilômetros do canal entre as cidades de Delmiro Gouveia, onde começa até Arapiraca. Até agora foram concluídos 123 dos 250 quilômetros. E para organizar o uso dessa água, a Casal começa na semana que vem o cadastro dos donos de terra que pretendem utilizar a água do canal do sertão. A gente conversa sobre esse assunto aqui ao vivo. Bem-vinda, bom dia, com a doutora Laura Petri. Ela é vice-presidente operacional da Casal e vai tirar com a gente agora todas as nossas dúvidas. Doutora Laura, bom dia, bem-vinda. O cadastro é obrigatório? Como é que faz? Quais os documentos exigidos? Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Então, o cadastro é necessário, ele é obrigatório. Nós estamos solicitando a todos os proprietários de terra que fazem já o uso do canal. Então, a própria Casal já identificou que ao longo dos 123 quilômetros que já estão construídos hoje, temos cerca de 1.529 tubulações que já estão ligadas ali e estão abastecendo algumas dessas propriedades. Então, a gente pede que esse pessoal, que apesar de já terem feito o cadastro anteriormente, junto com a Semara, a Secretaria de Meio Ambiente, que é quem fazia antes, faça novamente com a Casal, porque agora nós precisamos atualizar. Esses cadastros, eles estão um pouco defasados. Nós sabemos também que tem pessoal que não fez esse cadastro, que faz o uso dessa água. E agora é extremamente necessário que todos façam esse cadastro, para a gente entender o uso dessa água por todos. E esse cadastro começa na semana que vem? Exatamente. De 4 a 15 de junho. Então, nós vamos estar na cidade de Delmiro Gouveia e de Piranhas. Nós temos as unidades de atendimento da Casal. Então, é procurar essas unidades de atendimento com os documentos. Podem acessar o site da Casal, as redes sociais da Casal. Lá vai estar a listinha dos documentos que são necessários. E tem que comparecer nesses dois municípios. E nos outros municípios, que a gente não tem as lojas de atendimento da Casal, nós vamos estar com tendas instaladas no centro da cidade. Então, é muito importante que vocês entrem no site da Casal, nas redes sociais, para entender certinho a documentação, a data correta que vai estar esse pessoal lá para fazer o cadastro e comparecer. A responsabilidade de tocar a obra do Canal do Sertão é da Segovia, Secretaria de Estado e Governo. Mas quem administra é a Casal. Isso inclui a análise da água, a autorização e essa cobrança pelo uso. Exato. Hoje, nós não estamos ainda fazendo a cobrança. Isso vai ser futuramente. Precisamos primeiro entender o uso que está sendo feito dessa água. Nós estamos hoje mensurando toda a parte da manutenção. Então, para manter um canal desse, é necessário muito custo. Então, nós temos sistemas de bombeamento que trazem a água lá do Rio São Francisco. Temos todas essas, que você estava mostrando no vídeo aí, todas essas placas de concreto que levam essa água ali. Nós temos a manutenção do entorno, poda da vegetação que está ali no entorno. Temos a vigilância para fazer também, para evitar qualquer risco de acidente, qualquer uso também inadequado. Então, a gente tem todos esses trabalhos aí que são feitos, que são inerentes à manutenção aí do canal. É um grande desafio organizar exatamente isso, né? O uso dessa água para que o canal do sertão, ele chegue e seja bem utilizado a várias comunidades. Essa regulamentação e essa regulação é importante demais, porque não pode beneficiar só um e outros não. Tem que ser a água chegar de forma democrática a todos. Esse seria o maior desafio do canal? Com certeza, é. Lembrando que essa obra é a maior obra hídrica da história do estado de Alagoas, né? E qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é levar água para todos, trazer sustentabilidade, trazer uma possibilidade de renda também, né, para o sertanejo e principalmente não deixar mais faltar água. Então, se você pegar historicamente lá atrás, o sertanejo sofre muito com falta de água. E ali, esse canal, ele vai cortar praticamente toda, é uma parte do estado, né? A greche do sertão. Exatamente. Todo a greche do sertão, ele vai cortar esse canal. Então, assim, para que todos tenham o direito ao uso e para que todos consigam utilizar essa água, é muito importante a gente fazer esse estudo, fazer esses balanços hídricos, né, para entender esse processo, para não faltar água para ninguém. A senhora falou bem, é a maior obra de infraestrutura hídrica do estado de Alagoas. Dos 250, são 123. Há previsão de novos trechos serem inaugurados ou a médio prazo, não só a longo prazo? Sim. Então, são 123 que já estão construídos. Agora, o presidente Lula esteve aqui na semana retrasada e ele assinou a ordem de serviço através do programa de aceleração do crescimento, o PAC, para mais 27 quilômetros. Seria o quinto trecho, então. Exatamente, o quinto trecho. Então, nós vamos chegar aí a 150 quilômetros. Então, muito obrigado. Só reforçando, quem mora nessas cidades cortadas pelo canal do sertão, começa na semana que vem o cadastro, né, ou renovação desse cadastro para o uso da água. E tem que fazer para não ter complicação e problema nenhum. E para ajudar vocês também lá com essas informações importantes. Quantas pessoas usam, quantos metros cúbicos dia e por aí vai, né? Exatamente, correto. Muito obrigado e até a próxima, tá? Obrigada. Até mais.